O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que assim seja a lei Seu filho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que assim seja a lei Seu filho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou O sol, o sol O sol, vem aquece a minha alma E mantenha a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem aquece a minha alma E mantenha a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo O sol, vem aquece a minha calma E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai E aí